ai pai para o papacapim papacapim do meu sonho é o seguinte meu bom já fumamos nosso narga já tomamos nossas biritas se colar na quebrada de novo mas vai levar entendeu que nós é assim nós é o crime nós gosto de dar o a eu sempre soube que era você me fudendo o tempo todo seu arrombado e aí Parecia esse ratinho aqui, desse tamanhinho aqui Que merda hein Vocês estão prontos seus filhos da puta? Estão os cavitão Não ouvi direito Vai tomar no cu Na hora que eu cheguei aqui No Machu Picchu Esqueci a máscara Fiquei voltado Eu queria saber Se você está pronto para sua sonda anal Que estava programada para hoje às 8 Prepara o botico Galera, acabei de comprar uma TechPix Na hora que tinha 5 megapixels Queria saber se isso ia com um golpe né E no programa de hoje você vai ver o aumento do covid instantâneo após as eleições Não perca Quer saber como é que eu ganho 10 mil reais por mês? Arrasta para cima Você é a vergonha da profissão Cala a boca Cala a boca Cala a boca Não tinha pouco Aí ele foi peidar e explodiu Galera, infelizmente eu fui pego aí Como o maior serial killer E realmente eu confesso Mandei muitos filhos meus por ralo Me perdoa Nossa, sempre quis ter um picasso E aí Como é que entra no Whatsapp aqui Eu preciso mandar uma mensagem aqui Como é que entra no Whatsapp? Ajuda aí Gente, no blog de hoje a gente vai aprender a fazer uma maquinhagem Hoje A gente vai aprender a mexer com esse lápis A gente vai fazer um exercício Paz Ai, caralho Mãe o vantamento A gente vai pular Que tal Aí Rafa